Música Anunciar a equipe depois de dar uma explanação sobre os porquês das escolhas, das escolhas, e como a gente está pensando a Copa Davis e tal. A equipe vai ser o Marcelo, Bruno, Tomás e Rogério de Iglesias. E essa vez a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, até dentro da própria semana de treinamento. Isso em função de que algumas coisas depois da... Vou dar um plano geral um pouco para vocês, eu sei que vocês têm que ser nós na nossa frente, mas talvez dentro desse plano que eu vou dar, possa dar, possa responder já muitas perguntas de vocês. A gente já abre o João Falar, eu só queria deixar claro sobre o evento, a gente tem uma parceria com a Federação Paulista, com o presidente da Quim Balieiro, com a COC Tavares também na organização, com o apoio do governo do estado. O Ibirapuera, a gente já vendeu mais de 70% da bilheteria, eu acho que isso é importante, então nós vamos estar com casa cheia para o evento. E para a nossa equipe, eu acho que quanto mais gente assistindo, melhor. Então a gente quer convocar, ainda tem alguns ingressos para venda, principalmente a cadeira superior, o Ibirapuera acho que está bem, quase que esgotado. Então vamos ter um grande evento, estamos com uma grande equipe aí, o Belut vindo bem, a dupla, que estão jogando quartas de finais agora no S.O. tomara que dê de novo uma seta final brasileira lá antes dessa Copa Davis, seria bastante importante. A equipe esmaiola completa, é a melhor equipe de Copa Davis que tem, são o Nadal, se jogasse o Nadal, quando joga Nadal, Ferreira e Marreiro, Verdasco, eu acho que é a melhor equipe que tem hoje em dia de Copa Davis, a equipe mais forte em todos os sentidos, em qualquer superfície, inclusive. Obviamente que a não vinda tanto do Nadal quanto do Ferreira, nos deixa um pouco mais de chance. Estamos aqui com o Luiz Fernando Barieiro, presidente da Federação Paulista de Tênis, queria que você comentasse um pouco aí a respeito do confronto da Copa Davis, Brasil contra a Espanha, Nadal não vem, existe uma grande chance de a gente ganhar esse confronto? Então, esse confronto, ele tinha duas vertentes, uma, era ver o Nadal aqui em São Paulo novamente, que para a gente seria um prazer enorme, a possibilidade de jogar contra a Espanha com o Nadal, e sei lá, tentar ganhar, e agora ele mudou um pouquinho o foco, nós mudamos o foco, e eu acho que o confronto passou a ser, de certa forma, bem, a possibilidade de vitória aumentou muito, você tira um Nadal de uma equipe, a possibilidade de vitória mudou muito. Então, o foco, no meu modo de ver, é hoje o Brasil ganhar da Espanha, que eu acho possível, a Espanha tem uma grande equipe, sem dúvida alguma mesmo, com os que vêm aí, mas a possibilidade de ganhar aumentou muito, e é nisso que a gente vai acreditar. Muito bom, Gola, queria que você comentasse um pouquinho da sua parceria Federação Paulista e Confederação de Tênis, o quanto isso é importante, o quanto isso contribui para o tênis no Brasil? Então, essa parceria iniciou lá na eleição, foi uma das coisas que eu me propus a fazer, a reaproximação da Federação com a Confederação, graças a Deus, deu tudo certo, a gente tem um super relacionamento hoje, e quando sorteou o Brasil e Espanha, na mesma hora o Jorge me ligou, falou, vamos fazer em São Paulo, e aí eu comecei a tentar fazer, porque eu acho importante para São Paulo, para o Estado de São Paulo, para o tenista de São Paulo, esse é o nosso objetivo dentro da federação, é esse, nós trouxemos esse ano o Bananabal para Rio Preto, a Fed Cup foi em Catanduva, agora a Copa Davis aqui, nos anos anteriores teve Davis em Rio Preto, duas Davis em Rio Preto, quer dizer, então o Estado de São Paulo está bem presente nesses grandes eventos, e esse é um dos objetivos da federação, fazer com que o tênis aconteça no Estado de São Paulo. Muito bom, Gola, boa sorte para a gente, boa sorte para você nessa parceria com a Confederação Paulista de Tênis, e é isso aí, vamos tocar o tênis para frente. Sim, vamos tocar e público, vá nos prestigiar, vá assistir, porque vai ser um grande confronto de Copa Davis, e assim, a diferença vai ser a torcida, o que a torcida fizer lá dentro é o que vai dar na quadra lá embaixo. Fazer barulho, né? Muito barulho, obrigado, obrigado. 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 Tchau, tchau.